Pessoal, estamos aqui nas obras de asfaltamento com pedras irregulares do Caramuru, do Caramuru, através ali do bairro, acesso através do bairro Pinheirão. E hoje, segunda-feira, o pessoal não veio trabalhar. Está faltando para terminar cerca de 90, 100 metros daqui até ali na ponte. As pedras já foram colocadas daqui para cima, falta o rejuntamento. Então, canal Farina acompanhando essa obra desde o começo. Se vocês digitarem aí no YouTube, Estrada Caramuru Farina, vocês vão ver essa obra no começo, lá no pesqueiro, lá perto, para frente do Pinheirão. Uma boa semana a todos. Diretamente aqui na Estrada do Caramuru.